Queres coins baratos pela Fifa 15? Então passa pela Fifa 15 Coins Mall e ganha mais 5% de coins utilizando o código promocional Bacoins em minúsculas. Obrigado. Balas e bolinhos é mais conas e comilho. Eu juro não entendo, baby parece coisa do outro mundo. Não sei, não sei, não sei. Isso é fórmulo. Quebra-se a feitiça, quero a minha boi porque eu amo. Eu amo demais da mulher, amo. Eu mais posso valer a desborguer pelo amor de Deus. Esse é fórmulo. 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 O que é fórmulo? O que é fórmulo? Miguel, ele dá pra mim. Bailando. 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 Se tu sentas o coração a vibrar de tanta emoção. Esse é fórmulo. Quebra-se a feitiça, quero a minha boi. Porque eu amo. Amo demais a Samu. E é com o caralho. Corre, migas. O Paulo. Oi? Paulo. Ok. Ok. Ainda está a jogar. Fiesta mesmo. Festa é um fake shot. Gol. Ei. Ei, se esta sa, se esta sa, se esta sa. Testa gente, esta gente, lançamentos à toa. Falta, caralho. Paulo, Paulo, Paulo. Paulo, Paulo, Paulo. Paulo. Ai, ai. Ai, ai. Opa, aqui para o primeiro posto. Paulo, secanto. bem Paulo só marcando de cabeça também eu porque nós também temos só anões este é isso estou bem e vocês? um beijinho pois está é verdade está tudo está a ser aí que está mal meu amigo ele não está a jogar tchau tchau Paulo não estás a jogar? quem é que não está a jogar? é o Dediz foda-se tenho que jogar sozinho meu Deus Paulo é Paulo está a jogar não acreditava este é péssimo agora não fui eu este Dediz é mesmo mau era só jejão penalti oh menina penalti é o Baco foda-se se fosse contigo era penalti caralho passa rápido passa rápido passa rapidinho tenho grande a jogada isso olha aí gol quando tu diz uma mão se eu faço eu se não tenho tenho o teu carinho e o que eu faço o que eu faço o que eu faço o que eu faço é médio ofensivo na vida real o que eu faço eu se não tenho onde te encontrar qual é a tua posição no futebol oh Dediz é banco que é pelo amor eu não mereço eu não mereço abriste o que? foi muito grande de canhão de princesa para a rainha do Jajan eu não mereço eu não mereço eu juro não entendo baby parece coisa de outro mundo sim amo demais essa mulher ei sista só sista sista só 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 cruza 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 gc gol gol o escudo de migas nooo por que deixámos tudo a dizer a N ainda? tal foda-se gol, 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 puto massacra, massacra, massacra ah pá, foda-se mais ao pé esquerdo olha eu vou ter palmas ali na área põe estás para meio foda-se já fiz uma save o que é que vocês fizeram? olha o olho foda-se eles maus em tudo, man a bola estava muito alto é dos 7 foda-se foda-se, devia ser vermelho chamaste? vou jogar aqui já voltou a acabar um jogo eeeeh pau lindo comer, querido cruza cruza drop da boss pra que é que é essa merda, man? como tu vês? eu estava a pensar que até era melhor se eu saísse no jogo porque se vocês tinham guarda-redes na baliza, não é? a jogada foi toda minha vai jantar vai jantar, vai jantar olha aí, olha para a minha jogada vai para isto, oh oh, vai jantar sessão, remato oh, vai jantar, puto eu vou jantar ok, já venho pês-o o pal também já está a guardar 7 vai gc ai, pênalti muaaaaay cof, não sentou o marcar? ai meu cof assim é que sou eu não é dar de êxfosca nao, rao, rao ia que é cumpränglo fora da área ia falhar puto ai, que pêsse-o Ele está a mudar de jogador Aí que anda porco, vamo pôr o pau puto e a homenagem Mas vamos fulgaste também Pois vai Ai que mal puto Oh my god puto Ai anda mal, oh entrou Oh puto esta mal, fosga-se Oh puto desculpa falar de vista aquilo Como é que não acertaste no meio daquela merda Que borra Foda-se amigas, amigas Vai falhar Fata sempre com o pé esquerdo Se eu mudar para o pé esquerdo junto com o direito Foda-se meu Pessoa, não Pessoa Oh parecia pá Parecia Parecia mesmo Pessoa desto ele está sempre a remontar com o esquerdo Joga amigas, tranquilo Amigas tentou imitar E vai marcar Aí é aqui Não puto, agora caga Agora não apanhas o dadi de marcar Olha só Eu vou apanhas o dadi Eu vou marcar, eu vou marcar pessoal Puto se falhares vou-te ao cu Olha sou eu Esse finalmente Não não é esse puto Não migas Oh meu Não Pada Puto se falhares esse penalti Se falhares vou-te ao cu 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 E ir marcar um golo Foda-se puto Para que é que pões a barra cheia praticamente Ohhhh Oh Dust Ah passou Espera Vai 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 Pokémon Vai Pokémon Estou no meio A tentar chegar ao meio Ai desculpa puto Ai desculpa Ai desculpa foi sem querer Não estava sem querer Tranquilo Estava a espera de ser eu a apanhar Pois e também não estava a espera que ela a bota-se em mim Oh caraco O que que aconteceu? O que aconteceu? O nex mudaram todo O que se encontrou oh caralho E falha Chuta Não Não Vai Chuta Chuta Não O que é que é sempre a esquerda? Calma calma O que aconteceu? Não 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 Controla ai a situação Gol Oh que jogada Oh my god Foda-se Vai Vai lá Não Vai vai Dest Não 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 Entra Vou dançar sempre a limpar a puta dos pratos man Foda-se Népia Népia O que eu não se não percebendo o caralho Oh yeah Tocinho Vai 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 vem jogar Vem Vem jogar Calma 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 E além tipo Mandou o pai e cinco sardas e Pumba É A parte de correr Vem joguente Não sei como é que ele E foi com que pé? Com o direito Pois Acabou com o direito foi o golo Calma Acabar o jogo Era para acabar Como é que ganhamos?